E aí, galera do YouTube, aqui é o Elias e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu tinha parado aqui com a margem. Olha o Homer comendo lá. Tá comendo o que? Deixa eu ver. Oxi. Não acaba lá. Oxi. Trancada aqui, sei por que é trancada. Deixa eu conversar aqui com o meu filho. Meu filho. Beleza? Ela tá no sapatinho aqui na casa dela. Então vamos falar com o filho dela. Caramba, o áudio dele não dava pra escutar. Eu vou aumentar mais um pouquinho. Deixa eu parar aí, galera. Vai ficar louco. Cameras de segurança, camadas misteriosas, círculos de círculo. Tem que ter uma conexão. Talvez o policial sabe algo. Por um dono. Por um dono. Por um dono. Dono. Marcia. Acho o chefe da polícia. Ringos. E pega alguns donos. Antes do tempo acabar. Tá certo. Vamos pegar. Primeiro deixa eu pausar aqui rapidão. Pra mim ir em opções. Aumenta um pouquinho a voz. O som. Um pouquinho da... Da voz deles. Não dá pra escutar muito. Tá bom. Vamos ver agora. Quando eles falarem eu vou ver se tá bom ou tá ruim. Continuando. Deixa eu ir pra cá, galera. Beleza? Tem tempo isso aqui. Cadê meu carro? Cadê meu carro? Ó o carro dela, vai. Ó o carro dela, vai. Passe ou bai. Passe ou bai. Tem que fazer o que seria que tem que bater no carro dela. Tem que bater no carro dela. Não dá pra você que descer. Deixa eu ver. Puta merda. O carro dela é bater, mano. Tarefa completa. Fale com o chefe... sei lá o nome do cara em inglês. Deixa eu falar com ele então. Não! 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 Se não, eu deixo a apresentação na galera, não escuta, aí não é justo, aí. Deixa eu pegar aqui o carro. Será que tem que bater e pegar 10... 10 rosquinhas, né? Ué, ué, não. Toma. Aí. Ah, onde que ela apareceu, mano? Tem um, dois minutos, né? Tá certo, então. Essas missões aqui é fácil, tem que ficar batendo só. Aí, ó, não saía. Ô, ô, você é barbeira, hein, Marge. Tinha esquecido no último episódio, lembrei. Não, você vai vir aqui, hein, pera aí. Você atropelou aqui o cara aqui, meu. Aí, já catei outro, né? Nossa, mano. Catei dois, já veio só, mano. Hein, galera? Faltam um minuto, hein? Será que dá pra catar? Em um minuto, eu acatei cinco. Será que em outro minuto? Ei! Daqui a pouco eu vou bater no carro e o carro vai explodir, mano. Tô coelhando, galera, ó. Oh, esse carro é forte. Aí, eu peguei mais outro. Faltam três agora. Aê, falta mais outro, mais dois. Esse é um lugar estranho. Olha a casa do outro lá, o rico lá, ó. Aê, falta um, falta um, falta um. Já era, escapou. Eu não sei o que você vai ver onde você vai. Puts, tem um minuto. Dirige até o Homer. Não. É Homer? Sei lá. A gente tem um minuto agora. Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Vou dar um pulo pra cá, já, ó. Cortar o caminho. Já virou, valeu, carro. Esse carro aqui, bem que é da hora também. Já cortei o caminho ali. Tem que ir rápido, tem que ir rápido. Pular a rampa aqui pra cortar mais o caminho, ó. E aí, por aqui já, vou cortar o caminho. Eu tenho essas reflexões. Estou voando! Cortei o caminho do caramba aqui, já era. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Faltam trinta segundos, por favor. Cadê, 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 cadê? É o Homer que tá escrito lá no... Não lembro. Não lembro. Daqui a pouco... Cortei o caminho. Cortei o caminho. Cortei o caminho. Cortei o caminho. Cortei o caminho é bom para minha casa. Cortei, para uma casa-vinda, você pode conseguir resultados. Essa círculo de círculo é em Cletus's. Agora, se você me desculpe, eu tenho um truque full de donuts para comer. Eu vou precisar de muito café. Euusions completa. Vou comprar a caixa. Eu estou escrito. Eu acho que... Já joguei com Bart. Dirigir até... Ou já passar todas as missões dela. Aí vai vir um... O Homer de novo, eu acho. Eu já soube, mas é que eu não lembro. Tipo... Eu vou ver alguns vídeos deste jogo aqui... Final... Aí quando chegar o final do vídeo, eu vou fazer um vídeo final, entendeu? Aí eu vou falar, ó galera, é o final do vídeo, isso aqui é o último episódio e tal. Entendeu? Aí a galera fica feliz. Aí é final, final, eu escrevo lá no episódio final do... A era. Aí a galera vai gostar, último episódio. Aí eu vou ter que trazer outra série de outro jogo. Entendeu? Então. Vamos prosseguindo aqui, beleza? Mas eu se diverti muito, joga nesse jogo aqui, mano. Muito bom. Nesse caso aqui, certinho, né, esses caras fazem, ó. Nesse caso assim, eles me estão certinho, nos Estados Unidos. Oh, tem mais aqui, então, beleza. Oh, eu não tenho nenhum pacotes. Ah, não tem tempo, então eu vou catar dinheiro, então, percorro. Oh, doodobugs. Vou catar dinheiro, vou catar dinheiro. Não, eu vou... Beleza, eu catei dinheiro. Nice girls, finish the day. Nice shows. Ela falou, nice shows. Nice shows. Tipo, galera aqui, ó, que... Fala com o que agora? Conversar com... Fale com o... Cletus. Cletus e a Cletus. Desculpe, eu não me importo se você esteja de New York. Você não está tomando fotos de R.D. Crappitude, por nada, por nada, por nada. Não, Cletus, é eu. Marge. Marge. Deixa eu ver aqui. Rodadas de rebeldes. Siga a clitura e colete o que. Tá aí. Seu caminhão, não deixe nada para trás. Será que tem? Marge Simpson, ative o serviço. Sim, não, tem não, tem não. Você quase encontrou uma pessoa. Eu vejo suas ruas. Eu vejo suas ruas. E aí, eu vou ter que ir coletando. Tipo, ele vai soltar sozinho. Pode ver que não tem tempo, ó. Sozinho, né, soltar. Olha lá. E aí, sai daí. Olha lá, o cara vai ficar preso. Não. Ah, merda. O cara atrapalhou. Nice girls, finish fast. Move it. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê, cadê? Virando a esquerda. Não, é direita, esquerda. Vai logo, você é ruim em dirigir. Olha, não as mãos. Aquilo lá não era rosquinha, não. Não sei o que ela tem. É a mesma coisa isso daqui, por lá. Não sei o que lá se era rosquinha, não. Tipo, aqui, ó. Esses carinhas e sacos trabalhando aqui, né? O Homer trabalha aqui. Tá certo. Então, vamos pegar tudo isso aqui, ó. Não. Você está olhando para algum lugar sério, Greg. Cortei caminho, cortei caminho. Ha, ha, ha. Cortei caminho, não precisa nem virar lá. Vai, solta alguma coisa, solta alguma coisa aí, vai. Puta, ele soltou bem aqui, mano. Falta pouco tempo, falta pouco tempo, meu. Oh, eu não tenho nenhum pacote. Eu só estou mais um, galera. Eu só estou mais um. Estou prestando atenção aqui no jogo, senão eu vou dar a minha só falida agora. Por isso que eu não estou falando muito agora. Aí, ó, viu? Caramba, vai, vamos tentar falar também, meu. O jogo é pra falar também, meu. O jogo é pra falar também. O jogo é pra falar também. O jogo é pra falar também, meu. Porque eu soube que o jogo é pra falar também, meu. melhor mudar, ou minha próxima missão será pegar mudstains fora do rayon verde olhe! Sem as mãos! olhe para cá galera, tipo não, aqui volta para minha casa tipo, vou ver esse aqui, ó sai será que é aqui? a vez é aqui, deixa eu entrar aqui olha lá, está escrito sim aqui, Mark é só bom estar fora da casa é aqui sim, olha lá, a loja de roupa aqui atrás olha os caras lá olha o papai noel ali, papai noel sei lá vamos aqui ó é isso aqui mesmo mais de presenteário, então vou dar um enter aqui para comprar comprei deixa eu ver se é essa mesmo ah, é essa mesmo ela volta ao cletudo aí, viu galera precisando ir pausar o vídeo para achar o lugar e depois começar o vídeo de novo ah, então vamos lá então pegar o meu carro aqui cadê? 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 entre no veículo ah, tem que entrar no veículo dele o meu era melhor, meu lógica, ketchup ajuda o critudo acolher os pacotes de ketchup para o inverno, faça isso antes do tempo acabar puxa, tem que coletar não é de carro bater no carro não tem que coletar mesmo eu acho que eu não vou conseguir estar aqui que eu bati ali, mano tipo, galera, tem que coletar 18, mano não mesmo consigo, né será que depois vai ter que voltar ao mesmo tempo aqui não, 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 não tem saída aqui não, não, não tem saída aqui cara, comecei já mal, já não era já tinha batido lá no primeiro negócio então, galera vou ter que vir pra cá, ó tem que vir pra cá, galera é virando aqui virando de o 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